Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vlog aqui pro canal. Vocês gostaram muito desse formato de vídeo, então eu vou fazer mais um, tá? Ontem eu cortei meu cabelo. Eu só acordei, gente. Eu durmo com ele assim pra cima, tá? Acordei só, fiz minhas coisas, tomei meu banho. Mas assim, o cabelo tá da mesma forma. Vou mostrar pra vocês aí o nosso primeiro dia aí com esse novo corte. Vou mostrar pra vocês também os novos cuidados que eu vou ter com ele. Gente, o tanto que eu tô apaixonada com esse corte, gente. Eu tô me sentindo com 16 anos de idade. Olha, que coisa mais fofa. Agora eu venho, gente. Vou vir puxando ele. Tá? Onde tá frisado, né? Onde tá amassado. Porque tá bom amassando à noite. Eu vou vir passar um creminho com uma água. Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Ai, gente, mas é isso. Eu tô assim apaixonada. Nossa, tem muito tempo que eu não tenho essa definição. E ele tá mega levinho, mega soltinho. Vamos lá? Pessoal, eu vou mostrar pra vocês o que é gambiarra. Pra mim gravar um store. Olha só, mostrando o meu skincare completo. Então vocês me valorizem aí nos stores, pelo amor de Deus. Olha isso aqui, ó. Olha, estranhada aqui em cima da pia. Olha onde é que a ringue fica, gente. Olha onde é que a ringue fica. E sabe o que é a minha cadeirinha? A minha cadeirinha, Jó. O próprio vaso. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Então esses foram os principais motivos aí de eu estar cortando meu cabelo Outra coisa também, gente, as minhas pontas elas estavam embolando demais da conta, demais mesmo Eu acredito que também por conta do louro, né? O cabelo vai ficando, vai ficando mais quebradiço, tava dando nó nas pontas e eu falei, não, tá na hora de cortar esse cabelo E bom, gente, eu amei o corte, tô achando assim, tô achando uma praticidade muito grande, eu tô achando muito grande, eu tô me achando muito cara de novinho, eu acho que assim, me rejeleceu demais, sabe? O volume tem muito volume tem muito cara de novinho, eu tava com saudade também de ver meu cachinho, então assim, foi excelente Uma coisa só que eu tô sentindo falta é do meu louro, praticamente agora eu tô toda moreno A parte iluminada praticamente eu tirei toda, né? No chão do salão só tinha a parte loura Mas talvez no final desse ano, tô pensando ainda, tô amadurecendo mais a ideia Eu faço aí e puxo de novo uma iluminação, porque realmente eu senti falta Eu não tenho vontade de ser completamente morena, mas não Pessoal, e esse foi mais um vlog aqui pro canal Não esqueçam de estar comentando aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo Também não esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, combinado? Um beijo e até o próximo Um beijo e até o próximo